É por volta de 5 minutos, acabaram de chegar aqui. Então a gente vai dar início a esse evento aqui essa noite no São Carta. E eu quero dar um pouquinho para dar início. Convidar, convidar... A gente só pede para que... Convidar, vamos pedir para que as pessoas que estão aqui perto do Gradil, para que se acomodem aqui, para que a gente possa dar início nessa atividade aqui do filme do Marighella, Carlos Marighella, aqui nos sindicatos metalúrgicos do ABC. Então a gente vai dar início aqui. Eu quero pedir mais uma vez que os companheiros e as companheiras aqui próximos, sempre, para que a gente possa dar início. Eu quero começar a convocar, a convidar os companheiros que vão fazer essa conversa conosco aqui no dia de hoje. e depois desse ato político, nós vamos passar o filme aqui tem que focar bem em religiosidade, que está parecendo um cinema. Quero chamar aqui, para fazer parte da nossa mesa, vamos dizer assim, o nosso companheiro, o nosso companheiro, o nosso companheiro do agaradona Volkswagen, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, companheiro Wagner Santana, o Ragnal. Quero aqui também, convidar, para fazer parte da nossa mesa, o companheiro, prefeito, aqui da cidade de Tiavela, nosso querido prefeito Felipe. Quero convidar, para fazer parte aqui também, da mesa, nessa noite, né? Nessa noite de hoje, companheiro metalúrgico, companheiro metalúrgico, prefeito de Mauá, companheiro Marcelo. Quero convidar também, acelerar aqui para a gente iniciar os nossos trabalhos, companheiro metalúrgico, trabalhadora Mercedes Mendes, presidente da maior central da América Latina, companheiro Sérgio Nobre. Quero convidar também, para fazer parte da nossa mesa, companheiro extremamente guerreiro, que muito nos honra a presença dele, e, mais uma vez, diga-se de passagem aqui na nossa casa, companheiro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Guerra do MST, o companheiro João Paulo. João Paulo está aqui, grande companheiro. Quero convidar, para fazer parte da mesa, uma das atrizes do filme, neta de Marighella. Quero que recebam com uma salva de palmas, Maria Marighella, que está aqui conosco. Quero convidar o criador das séries Latitudes, Samanta e Sintonia. Foi roteirista de seres como destino. Legalize já! E, a cabeça prêmio, quero convidar Felipe Braga. Quero chamar aqui também, muito nos honra, a presença dessa pessoa que a gente tem conhecido e admirado cada dia que passa, cada dia que a gente ouve, também fez parte do elenco do filme, pastor da Igreja Batista do Caminho, ator, poeta, professor, ex-vereador e militante dos direitos humanos e também membro do Conselho Deliberativo do Instituto Vladimir Ezog. Quero convidar o pastor Henrique Vieira. Quero convidar aqui também uma atriz que se destacou nos filmes Confissões de Adolescente e Urubu, Bela Camero. Eu estou chamando aqui, vocês podem notar que às vezes não sobe, é porque estão descendo da vã e estão chegando. Só para a gente ficar tranquilo. Vai chegar, vai chegar. Quero chamar aqui também o ator do filme que é o companheiro Rafael Lozano. Convidar aqui também o ator do filme, diretor e ator também fez a novela Amor de Mãe, companheiro Luiz Costa. Quero chamar, e aí eu quero uma salva de palmas fortíssima aqui agora, porque eu quero chamar um advogado especializado em direito penal e direitos humanos. Foi líder do movimento estudantil estadual da Bahia e deputado pelo PMDB. Eu quero convidar para fazer parte dessa mesa Carlinhos Marighella, filho de Carlos Marighella. A Claudinha aqui, a Claudinha do Instituto está me ajudando. O pastor Henrique já chegou. Cadê o pastor? O pastor está subindo aqui. Chegou aqui a Bela Camero também. Ó, vamos repetir. O pastor aqui que eu falei aqui, Henrique Vieira, ator do filme da Igreja Batista do Caminho, ex-vereador e militante dos direitos humanos. Seja bem-vindo, pastor. O Carlinhos também já está aqui. Bela Camero já chegou. A Bela Camero, seja bem-vinda. Deixa eu convidar também, para fazer parte aqui da nossa mesa, o companheiro metalúrgico, presidente desse sindicato, o melhor ministro do trabalho que esse país já teve. Luiz Marinho! É isso aí. O melhor ministro da Previdência, prefeito de São Bernardo, companheiro Luiz Marinho. Acho que falta um. Luiz Marinho. Luiz Marinho. Luiz Marinho. Luiz Marinho. Mas deixa eu beber uma vinha. Luiz Marinho. Luiz Marinho. Luiz Marinho. Luiz Marinho. Luiz Marinho. Vamos lá. Metalúrgico. Trabalhou lá no Ipiranga. Veio para São Bernardo do Campo. Foi diretor desse sindicato. Cuidava da madureza aqui no nosso sindicato. E da Previdência. Quando tinha Previdência. Se tornou presidente desse sindicato. E dessa casa. Criou a maior central da América Latina. E junto com os trabalhadores. Construiu o mais importante partido da esquerda nesse mundo. Que é o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. Metalúrgico. Sem diploma universitário. Se tornou o presidente mais importante da história desse país. Esse mesmo presidente. Elegeu a primeira mulher presidenta do nosso país. Muito nos orgulha. Ter saído dessa casa. Forjado. Na luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Quero chamar aqui para a mesa. E que vocês recebam com uma salva de palmas. Luiz Inésio Lula da Silva. Luiz Inésio Lula da Silva. O seu, 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 Acompanha nada, vamos lá Como é que é? Vai, pá, como que é o negócio lá? O negócio onde que ele foi, João Paulo? Pode ir pá, vamos pode ir pá aí Companheiros E companheiras, deixa eu pedir Para que a gente dê início às nossas atividades aqui Nessa noite especial aqui no sindicato Então eu queria pedir Para quem for da imprensa Que, sabe, que saia aqui de perto do palco Para que a gente possa dar início Às atividades Porque também as pessoas que estão atrás Também querem ver os nossos convidados E a gente, sabe, não gostaria Que o pessoal ficar chateado Porque não dá para ver os convidados Então eu peço Com gentileza Que as pessoas deixem à frente do palco Livre Primeiramente eu quero me apresentar Meu nome é Moisés Celeges Sou trabalhador na Mercedes Benz Secretário-geral desse sindicato Eu quero primeiramente dizer boa noite A todos e a todas E quero aqui primeiro Que a gente seja solidário Porque a gente vive uma pandemia E infelizmente E pedir silêncio para as pessoas também Infelizmente Nós perdemos Mais de 600 mil Companheiros e companheiras Por conta dessa pandemia E por conta de uma irresponsabilidade Do governo fascista E genocida que está aí Então toda solidariedade Às famílias Que perderam seus entes queridos E toda solidariedade Às trabalhadores e trabalhadoras Da área da saúde Que muitos se dedicaram Para evitar Que milhares de mortes Acontecessem no nosso país Quero também dizer Boas-vindas A todos e a todas Vocês estão presentes Num solo sagrado Da luta da classe trabalhadora Que é o Sindicato dos Metalúrgicos Do ABC Que tem muita história de luta Construída E que vai construir Muita história de luta ainda Então sejam todos Bem-vindos e bem-vindas Antes de dar início às falas Nós vamos estar exibindo aqui O filme do Marighella Nessa noite O filme do Marighella Que foi dirigido Muito bem pelo Wagner Moura Mas é bom lembrar Que a luta do Marighella No período da ditadura militar Foi uma luta acima de tudo Pela democracia A personagem Principal nessa noite Portanto É a democracia 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 Não se traduz apenas Pelo gesto importante De votar Democracia É muito mais Democracia É ter comida Na mesa Democracia É ter emprego Democracia É ter acesso A saúde Quando os nossos filhos Estiverem enfermos Democracia É ter acesso A universidade Democracia Democracia Também é Ter acesso A moradia E ter acesso A terra Democracia É ter acesso A cultura Isso é democracia Democracia É ter acesso A felicidade É ser feliz Não é democracia Não é democracia Um policial Algemar Um jovem negro E arrastar pelas avenidas Na cidade de São Paulo Não é democracia Uma pessoa Ser agredida Na avenida Paulista Por conta Da sua orientação Sexual Não é democracia As pessoas Morarem Nas ruas Não é democracia Os assassinatos De Marielle Franco De Anderson Gomes Chico Mendes Estranque E tantos outros Companheiros Defensores Do povo Não é democracia Não é democracia Despejar as famílias Do acampamento Do MST Marielle Vive Não é democracia Despejarem O projeto Meninos e meninas De rua Que existe Há mais de 30 anos Aqui em São Bernardo Do Campo Não é democracia Derrubarem as matas Para plantar soja Não é democracia O feminicídio Não é democracia Atacarem os nossos índios E não é democracia Prenderem O maior líder político Da história Do nosso país Para que ele não Ganhasse uma eleição Se Marielle Estivesse vivo Aliás Domingo 5 Dia 5 Estaria fazendo 110 anos Se Marielle Estivesse vivo Ele estaria aqui Hoje Conosco Lutando Pela democracia Que queremos Portanto Nessa noite Aqui no sindicato Somos todos E todas Carlos Marighella Marighella vive A gente vai dar início As nossas atividades Aqui E eu vou estar chamando Para fazer as falas E aí eu gostaria De pedir Para que fizesse A primeira fala O companheiro Vagnão Vagnão Presidente do Sindicato Dos Metalúrgicos Do ABC Companheiro Vagnão Não Vou fazer igual A gente faz no caminhão Fica andando Para lá e para cá Boa noite a todos Boa noite a todas E eu quero aqui Convidar também Para essa mesa O nosso companheiro Miguel Torres Ex-presidente Da Força Sindical Miguel Faz favor Porque esse é um ato De construção Esse é um ato De referência A democracia Por favor E o nosso companheiro Miguel Junto com o companheiro Sérgio Que aqui está Responsáveis Pelas conduções Das lutas Da classe Trabalhadoras Essas duas Centrais Juntas Representam A maioria Do movimento Sindical Do país E trabalhamos Muito bem Juntos Eu quero aqui Agradecer A presença De cada um Até porque O Moisés Já estabeleceu Qual que é o caráter Desse encontro Cultura É política Política É cultura É cultura Que esse filme Pudesse ser Passado Nos nossos cinemas Passado Para nossa população É um povo Que não conhece Que não conhece a sua história De dentro Milhares de trabalhadores E trabalhadores Sabem ainda Saúde Saúde A presença A presença De algumas pessoas Aqui O companheiro Barba Metalúrgico Ex-trabalhador da Ford Deputado estadual Pelo PT de São Paulo Agradecer a presença O companheiro Wagner Lima De Souto André Que está conosco No dia de hoje O Eduardo Solan Salum De Tatuí Vereador também Companheira Márcia Gomes Vereadora coletiva De mulheres Em Ribeirão Pires E durante a atividade A gente vai falando Dos outros convidados Aqui Presentes Nessa atividade De hoje Para fazer a segunda fala Eu gostaria De convidar Para fazer uma saudação Para todos e todas Aqui Nosso companheiro Que está perdendo Os cabelos lá Está perdendo os cabelos Já não Tinha muito Companheiro Felipe Prefeito de Diadema Boa noite gente Uma alegria estar aqui Quero salutar o presidente Lula Meus companheiros que estão aqui Quero ser muito breve Porque nós queremos ver o filme Nós queremos ouvir o Lula Nós queremos ouvir os artistas Mas Presidente Lula Tem um sentimento Comum que nos traz aqui hoje É um sonho Por um país justo Esse sentimento Esse sentimento Nós vamos ver no filme Esse compromisso Nós somos testemunhas Da sua luta Começou aqui Como disse o Moisés Um espaço simbólico De luta De resistência E que a partir dela Nós constituímos o Partido dos Trabalhadores Eu tenho uma honra e uma alegria enorme De estar coordenando De ser o prefeito Da sétima gestão do PT Em Diadema E nós voltamos Depois de oito anos Foi a primeira cidade Que nós governamos E eu quero te dar Eu sei que o senhor já sabe Mas eu quero te dar Uma boa notícia O povo estava com saudade Do PT Em Diadema E nós Foi preciso ele perder Para dar mais valor E eu acho que esse sentimento Está começando a ficar muito forte Junto ao povo brasileiro O povo está com saudade Do PT É isso mesmo O povo está com saudade Do PT O senhor está crescendo Nas pesquisas E nós viemos aqui Para dizer Que nós estamos juntos Para que o Brasil Possa reescrever essa história E a gente de fato Construir um país Com mais justiça Com mais felicidade Para todos A cultura É para nós É um remédio A cultura Para nós É um ato de resistência Então o filme A música A dança Portanto hoje aqui Quero confraternizar com vocês Com esse sentimento De a gente Juntos De mãos dadas Temos esse compromisso De construir um Brasil Com justiça Valeu gente Obrigado Obrigado Felipe Aí a gente sai de Diadema A gente sai de Diadema Atravessa Vai para o outro lado Aí chega em Malá E a gente chama o Marcelo Para falar aqui Marcelo Vamos lá Uma salva de palmas Para o nosso companheiro Marcelo Metalúrgico Boa noite Companheiros e companheiras Quero aqui saudar A nossa vice-prefeita De Mala Marcelo Matias Nosso sem-prefeito Oswaldo Dias Que está conosco aqui Saudar o Marinho Saudar os atores Família Marighella Nosso presidente Vagnão Em toda a direção Saudar o nosso presidente Luto Saudar viu Está devendo A visita para mais Os companheiros da CUT E da Força Chegou a hora né Eu estou com muita alegria Aqui com vocês Primeiro para nós Podermos celebrar a vida Quanto tempo Nós não estamos juntos Esse momento De pandemia Quanta luta Quantas pessoas Ficaram no meio do caminho Mas nós Não desistimos Esse espaço Formou muita gente E eu tenho orgulho De dizer que fui formado aqui Passei por todos os cursos Para ser cipeiro Diretor do sindicato Da federação E hoje prefeito Devo muito A esse sindicato Devo muito A militância Dos trabalhadores Devo muito A militância Do partido Dos trabalhadores Eu sou hoje Um instrumento Para poder governar A cidade de Mauá Com os nossos companheiros E nossas companheiras Para trazer alegria Para voltar Ver o sorriso Das pessoas Poder olhar Nos olhos dela E ver a esperança De ter uma vida melhor É a parte da história E que nós No ano que vem Com muita fé em Deus Trabalhando Nós vamos construir novamente Esta grande história E poder conduzir A nossa companheira Presidência da República Novamente Luiz Inácio Da Silva É uma grande tarefa Agora Não existe tarefa Sem história E hoje Nós vamos aqui Assistir Mais uma história Uma história A luta Pela democracia E nós sabemos Que ela é nova No nosso país E o que fizeram Com o nosso presidente Lula Tirar Da eleição O que fizeram Já com vários companheiros Então nós temos Que mostrar Mostrar para a população A nossa diferença Continuar trabalhando E sonhando O sonho sonhado Continua sendo sonho Mas sonhado Com muita gente Ele se torna realidade Está aqui os companheiros E companheiras Que estamos sonhando Juntos Por um Brasil melhor Um forte abraço A todos Obrigado Viva Mauá Deixa eu chamar agora Para conversar conosco Aqui Fazer a sua saudação Companheiro metalúrgico Companheiro lá Da Mercedes Benz A gente trabalha Para caramba lá Fazer um trabalho Sindical fortíssimo Tanto é que o cara Virou o que virou Quero convidar Para conversar Com vocês aqui Companheiro Sérgio Nobre Presidente da Central Única Dos Trabalhadores E das Trabalhadoras Boa noite Boa noite Companheiros Companheiras Alegria muito grande Estar aqui Nessa que é a minha casa Muito bom rever Os companheiros Dos comitês sindicais Cumprimentar Os companheiros E as companheiras Os companheiros Da diretoria Do sindicato Os funcionários Do sindicato Quero cumprimentar Aqui meu querido Presidente Lula Nossa grande esperança De recuperar O caminho Da democracia Do desenvolvimento Do nosso país Cumprimentar Aqui o Felipe Todos os prefeitos Marcelo As autoridades Aqui Luiz Marinho Aqueles que produziram O filme Os atores Companheiro Miguel Torres Ex-presidente Da força sindical E cumprimentar O Vagnão Presidente Do nosso sindicato Aqui E parabenizar Vagnão Por essa iniciativa Porque é simbólico Fazer a exibição Do filme Marighella Simbólico Porque o Marighella O pai dele Era mecânico Metalúrgico O pai dele Era metalúrgico Também E o Marighella Começou a militância Dele Muito jovem Muito jovem Uma luta De muito sofrimento Uma luta De perseguição Prisão De clandestinidade E foi assim Porque não havia Outra maneira De lutar pelos direitos Da classe trabalhadora Por um Brasil melhor Com igualdade Com justiça Que não fosse assim Que não fosse esse caminho Porque não havia Democracia E é simbólico O lançamento Desse filme aqui Porque de novo A gente vê no Brasil A extrema direita Aliás Tem uma companheira nossa Aqui a Jandira Que é a nossa secretária De direitos humanos Da CUT Que fez um estudo Sobre a extrema direita Jandira tem Fez um estudo Sobre a extrema direita No Brasil Não é isso Jandira E a gente vê Que só na região sul Do país Mais de 100 Organização de extrema direita Que ataca a democracia Todo santo dia Que ataca as instituições E a gente sabe Como disse o Moisés Democracia é muito mais Que o direito de votar De falar Democracia é uma sociedade Que protege Promove E amplia direitos É na democracia Que a classe trabalhadora Ela adquire os seus direitos E a democracia Está em risco Nesse momento Por isso que é importante Mostrar o legado Do companheiro Marighella Porque nós temos que combater Aqueles que exaltam A ditadura militar O povo precisa saber O que foi a ditadura militar A importância da democracia E tenho certeza Que a exibição do filme Vai inspirar Muitos companheiros E companheiras Em especial a juventude A entender a importância Da democracia E colocar a sua vida Para defender a democracia E botar esse país de novo No caminho do crescimento Da geração de emprego Porque é por isso Que a gente luta E nós vamos conseguir isso Se Deus quiser O ano que vem Elegendo o nosso Grande companheiro Luiz Inácio Lula da Silva O nosso grande Metalúrgico Líder Não só do nosso país Mas esperança Da América Latina E do mundo Um abraço Companheiros e companheiras Obrigado Companheiro Sérgio Quero anunciar aqui A presença E agradecer também Da companheira Ananice Vereadora aqui Em São Bernardo Campo Do companheiro Orlando Vitoriano Grande companheiro Vereador de Diadema O Josa Também está conosco Aqui vereador de Diadema Companheira Juliana Cardoso Também conosco Aqui eu vi ela aqui Vereadora em São Paulo Giovanni Correia Nosso companheiro Vereador Na cidade de Mauá E agora convidar Vamos na linha sindical Então vamos convidar Para dar uma saudação Aqui com o nosso Companheiro Miguel Torres Foi sindical Grande companheiro De luta Sempre junto aqui E com os metalúrgicos da BC Miguel Obrigado Obrigado Uma boa Boa noite Boa noite Companheiras Companheiros Grande presidente Lula Vagnão Sérgio Nobre Felipe Luiz Marinho Com nossos companheiros Companheiros De luta Aqui nesse Como foi bem dito Esse terreno Sagrado Dos trabalhadores Na história De conquistas Por liberdade Por direitos E por democracia É muito importante Nós nesse momento Fazer essa reflexão Por mais que a gente Se esforce De levar As informações Conversar com os trabalhadores Com a sociedade Ainda nós temos Uma pressão Muito forte Que é para apagar A história desse país Tanto é Que esse atual Desgoverno Não reconhece Que teve A necessidade De estar Revivendo A história Reverenciando As pessoas Que fizeram A história Avançar Na luta Dos trabalhadores Uma luta Pela democracia Saúdo também Aqui os companheiros Metalúrgicos Aqui de Santo André Que são da Força E tem uma atuação Muito forte Aqui com vocês Minha filha Larissa Aqui também Mas eu gostaria De lembrar Companheiros Essa luta E a coragem Que vocês Atores e produção Desse filme Tiveram Bem no governo Desse desgoverno Que nós estamos Passando A coragem Que vocês tiveram De levar Esse projeto Para frente Está agora Com mais coragem Ainda De mostrar O fruto Dessa luta Parabéns Parabéns Pela coragem Pela organização De estar dando A oportunidade Para que muitas pessoas Que o Brasil Veja O que é O que foi E a luta Que Marighella Teve Temos muitos Exemplos No movimento Sindical No movimento Social No Brasil De pessoas Que enfrentaram Marighella É um ícone Então Parabéns Pela luta Viva Marighella E para os Trabalhadores E trabalhadoras Deixar Mais essa Mensagem Somente A luta A todos os dirigentes Do movimento Sindical E em nome De Maria Marighella Do movimento Sindical E em nome O Wagner Moura E Esse filme Do Marighella Sair nesse momento Era de muita importância Para o nosso povo Importância Porque representava Três grandes questões Que eu acho Importantes Do Marighella O primeiro O Marighella Como coragem O Marighella Como essa figura Que representou O que é coragem De um militante De um dirigente E eu dizia isso Para ele Que tinha dois momentos Que o Marighella Tinha que fazer Um encontro A partir do filme Um era Com o povo baiano Com o movimento popular Com os negros E negras E representava O mundo Mas tinha um segundo Local Que eu dizia para ele Que era muito importante Vim Que era justamente Aqui no ABC No Sindicato Eu não tenho dúvida Nenhuma E parte do que aconteceu Deu nesse país Batalha Nos últimos 30 anos Com muita luta Com muita dificuldade Mas também Carlos Marighella Carlos Marighella Viva Luiz Inácio Lula da Silva Presidente do Brasil Um abraço a todos Seguimos em luta Muito obrigado Grande João Paulo E agora a gente E agora a gente tirar a máscara? Todo mundo está tirando aí. Ah, tá. Ah, entendi, entendi. Por quê? O Brasil não está mole. Então, tirando a máscara, eu falei ao presidente Lula, mandei uma mensagem a ele, escrevi um texto e disse assim, presidente, a memória, direito e cultura de um povo, refunda sonhos. E hoje, o que a gente está fazendo aqui, é chamando a história, a memória e refundando em cada terreiro desse Brasil, os nossos sonhos e as nossas utopias. Wagner tem dito, em muitos lugares, que o filme está se encontrando finalmente no Brasil com o povo a quem Marighella amou. e Wagner disse, esse é um filme feito para o Brasil. Esse filme tem encontrado a terreira, o terreno, a arena, assentamento, não é, João Paulo? Uma mística de luta pela terra. ontem esteve na coalizão negra por direitos, no encontro da coalizão em Pernambuco, tem estado em tribos indígenas desse Brasil, tem estado nas periferias e nas juventudes, tem estado em todo canto da luta por direitos, por justiça, e esse filme representa a voz da indignação coletiva do nosso povo e da nossa gente. Marighella está fazendo nos encontrarmos não dentro de uma suposta bolha, mas está explodindo bolhas e promovendo encontro pelo futuro, pelo amanhã, pela utopia que está vigente. Marighella lutou por democracia, por direitos, colocou o dedo na ferida da violência que é o extrativismo, a exploração da terra, a ausência de direito do povo negro, falou do direito pé das mulheres, Marighella falou das juventudes, Marighella disse, as novas gerações, a despeito dos que pretendem distorcer-lhes o caminho é uma geração política, marcha para a frente, confiante em seu destino, determinada ao cantar a liberdade e o progresso. Marighella é essa voz que pulsa num mundo, num processo de violência, brutalidades e arbitrariedades. Mas Marighella não é só denúncia, Marighella nessa mística e confluência coletiva é também em anúncio. E o que nós estamos fazendo em toda parte com esse filme é nesse conjunto, nessa coletividade, anunciar o novo tempo em que seremos livres, em que seremos irmãos, o tempo da liberdade em que teremos Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Nós devolveremos a democracia, a linguagem política, o tabuleiro da política que nos foi tirado no golpe de 16, mas chamamos e chamemos todas as mais sementes, juventude, mulheres, negros e negras, indígenas, a luta pela terra, a luta das águas, a luta dos rios, a luta dos animais, a luta das pessoas LGBTQIA+, sementes de esperança, justiça, democracia, utopia, amanhã, Marighella, vive, viva a democracia, viva a liberdade no Brasil. Eita noite que vai ficar marcado na história desse sindicato. Agradecer, vamos lá, agradecendo o povo que veio aqui também, o Neno, o vereador de Ademo, Antônio Carlos Pereira, presidente do PT, da nossa querida Ribeirão Pires, e o Eduardo, presidente do Partido dos Trabalhadores de Tatuí, também agradecendo. E agora, deixa eu convidar para falar aqui um pastor, pastor da Igreja Batista do Caminho, ator ator lindo, correta, professor, ex-vereador e militante dos direitos humanos, fez parte do filme, eu assisti o filme umas três vezes já, é emocionante, o papel que o pastor Henrique Vieira fez no filme, pastor, seja bem-vindo ao solo sagrado dos trabalhadores desse país. Obrigado, muito obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos. Foi um prazer enorme participar deste filme, também como ator, como artista. Como Wagner Moura tem dito, esse é um filme não só sobre aqueles que resistiram na década de 50, de 60, como Marighella, mas sobre aqueles e aquelas que estão resistindo hoje ao avanço da extrema-direita, do autoritarismo no Brasil. É um filme para contemplar do ponto de vista artístico, estético, e é um filme que nos chama, nos convoca, nos interpela a ação para defender a democracia hoje. Agora eu quero virar a página e falar uma outra coisa para vocês. Como pastor e discípulo de Jesus, nós precisamos cada vez mais estabelecer um diálogo com a base evangélica popular nesse país. Nós precisamos entender que essa base é majoritariamente formada por pobres, trabalhadores e trabalhadoras, mulheres e negros que lutam todos os dias para sobreviver. Nós precisamos derrotar o que é 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 eu arrisco dizer. É verdade. Em 2018, por muitas razões, complexas razões, muita gente colocou na conta dos evangélicos a eleição do genocida que hoje governa o Brasil. mas eu quero dizer algo para vocês, insistir para não generalizar os evangélicos, reconhecer o caráter popular de parcela significativa dos evangélicos e posso com fé, esperança e trabalho de base fazer uma aposta com vocês aqui hoje. Os evangélicos farão ano que vem parte da derrota de Bolsonaro nesse país. Não vamos generalizar, não vamos descartar, vamos dialogar com o povo que luta para sobreviver e vamos afirmar um pacto pela democracia e pela justiça social. E para concluir, falei do filme, falei da necessidade de dialogar com a base evangélica, mas se vocês me permitem, eu quero terminar dizendo o seguinte, com toda a seriedade, Bolsonaro mataria Jesus hoje. O bolsonarismo se alimenta do ódio, Jesus viveu por amor. O bolsonarismo se alimenta da vingança, Jesus ensinou o perdão. O bolsonarismo se alimenta da intolerância, Jesus viveu por compaixão, o bolsonarismo faz o jogo dos ricos, Jesus andou com o povão, com os pobres, os marginais, os periféricos. O bolsonarismo exalta torturadores, Jesus foi preso, torturado e executado pelo Estado em nome de uma ordem violenta. é fundamental dialogar com o povo, com humildade, escuta e convivência para mostrar que o bolsonarismo não tem nada a ver com democracia, nada a ver com república, nada a ver com pão na mesa dos trabalhadores e que o bolsonarismo não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. e para concluir, e para concluir, sou pastor, mas prometo, vou falar pouco, já estou terminando, vejo ali na ponta, não enxergo muito bem, acho que é uma camisa do Palmeiras, alegria momentânea, classe trabalhadora é rubro negro e corintiano. Brincadeira, viva a democracia, viva a democracia. Eu precisava de um microfone para colocar para fora o meu ressentimento, eu estou triste demais. O microfone é um poder. Pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês, é brincadeira, tá, meu irmão? Curte aí. O final do evangelho, ah, o texto popular de Jesus de Nazaré que andou com o povão, dividiu o pão e viveu por amor. O final do evangelho é a crucificação, não é? Jesus foi preso, Jesus foi vítima de ódio, Jesus foi executado com tortura. O final do evangelho é a cruz, não é a cruz. o final do evangelho é a ressurreição. Os ricos, os poderosos, há muito tempo, vem tentando construir uma história de cima para baixo, explorando o povo, massacrando o povo. Zumbi, Dandara, Marielle, Chico Mendes, Marighella. Mas eu queria dizer para vocês de todo o coração, o final do evangelho não é a cruz. Olha que loucura. Os religiosos poderosos entregaram Jesus. O Estado foi lá, torturou e matou. daí discípulos e discípulas, pobres e trabalhadoras, três dias depois disseram, não aos religiosos poderosos, não ao Estado assassino, não aos ricos gananciosos e afirmaram, Jesus venceu tudo isso, está entre nós e nos leva adiante. A ressurreição é uma desobediência, a ressurreição é uma rebeldia, a ressurreição é lidar com a cruz como quem caminha para a vida, a ressurreição é saber triblar, execução, prisão arbitrária e injusta, exploração e dizer nós estamos vivos, não aceitamos a morte como a palavra final, nos organizamos nos terreiros, nas igrejas, nas praças, nas entruzilhadas, no campo, na cidade, no sindicato, na universidade, nós somos juntos com humildade, com amor, com democracia, com esperança, nós somos a ressurreição da democracia e da justiça social nesse país. Nós vamos, ano que vem, derrotar Bolsonaro, derrotar o fundamentalismo religioso, derrotar a violência do Estado. O final do Evangelho não é a cruz, cabeça erguida, peito aberto, vamos juntos refundar um país justo, solidário e fraterno. É por Zumbi, é por Dandara, é por Marighella, Marighella, é por Marielle, é por nós. Vamos fazer a ressurreição. Deus abençoe, presidente. rapaz, rapaz, está difícil aqui, viu? Deixa eu, deixa eu, não, é emocionante a fala do pastor, que, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos combinar. mas deixa eu chamar um companheiro que na ordem aqui, a gente ia chamar ele um pouquinho no final, lá para o final das falas, mas como eu sei que ele tem compromisso, eu quero chamar aqui, quando eu apresentei, eu apresentei ele como advogado, especializado em direito penal, direitos humanos, foi líder de movimento estudantil, eu estava apresentando aqui, para nós é muito importante recebê-lo, numa noite, e aqui na nossa casa, sabe? Porque faz parte da história, e esse dia aqui não é só questão da cultura, é o dia de formação dos trabalhadores. Eu peço a gentileza, Carlinhos Marighella, que você converse um pouco aqui com os trabalhadores metalúrgicos do ABC. Obrigado. Meus companheiros, eu estou aqui, muito emocionado, e emocionado por algumas razões. A primeira razão da minha emoção é ver o filme novamente, compartilhar essa alegria, e esse sentimento que eu sei que vocês têm, e é um sentimento que vai se exacerbar, porque é um filme de fato emocionante, é um filme que não pretende ser um documentário, essa foi a primeira coisa que Wagner me disse sobre o filme, mas existem situações em que a vida ela 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 reflete e é refletida na arte. E esse é exatamente o que eu percebo nesse filme, porque esse filme é mais verdadeiro ainda do que a verdade que a gente consegue perceber, porque essa verdade sobre Marighella, ela tem sido sonegada do povo brasileiro, tem sido sonegada da nossa juventude, porque esses que mandaram no país nunca quiseram efetivamente que o povo brasileiro soubesse a figura digna, amorosa, inteligente, apaixonada pelo povo brasileiro, que era Marighella. Marighella é, não tenho nenhuma dúvida, posso falar com o filho, porque convivi com ele pessoalmente e posso trazer aqui esse testemunho para vocês, mas eu já estou aos 73 anos, já vi muito, muito dessas coisas que contam sobre o país, que estão nos jornais, que estão nos livros, e eu posso garantir para vocês que Marighella é exatamente como o filme conta, uma pessoa digna e de fato apaixonada pelo povo brasileiro. A outra razão da minha alegria e da minha vontade de agradecer a vocês é estar aqui presente, debaixo desse teto que nos evoca muitas lembranças e muitos momentos importantes, porque é, sem dúvida, um prédio suntuoso, bem construído, grande, amplo, mas ele é apenas uma expressão construtiva de tudo que foi realizado aqui dentro, de toda essa revolução, de toda essa luta que os trabalhadores daqui de São Bernardo, mas em nome de todos os trabalhadores brasileiros conseguiram construir. E foi aqui que se escreveu um dos grandes capítulos da nossa vontade de viver com independência, da nossa vontade de viver com liberdade, da nossa vontade de construir um Brasil de que todos nós nos orgulhemos. A terceira e última razão da minha vontade de agradecer a todos vocês, aos companheiros do sindicato que me convidaram e estão registrando minha passagem aqui, nessa primeira vez em que eu sinto a emoção de estar presente em um local como esse, mas a terceira razão e que não é menos importante do que as outras é ver que aqui hoje, mais uma vez, Lula surge para nos dizer que é candidato a presidente da República e isso nos enche de esperança, porque é da mesma forma que Marighella nos deu esperança quando ele disse estamos diante de um golpe militar fascista, isso não é uma quartelada e nós temos que nos insurgir e lutar contra isso. Hoje Lula aqui está nos dizendo com outras palavras, com outras metas, com outros objetivos, é que nossa sociedade e nosso trabalho para construir uma sociedade justa, capaz de compartilhar as suas riquezas com todos, esse projeto bolsonarista genocida precisa ser destruído e Lula nos convoca aqui nesse momento para lutar ao lado dele exatamente para realizar essa meta. Então eu estou muito contente, estou mais uma vez agradecido, acabei de chegar de Salvador e vou voltar a Salvador em breve, logo mais, mas eu queria dizer para vocês que esse momento de luta, esse momento de luta, eu vou voltar a Salvador agora e dizer que realmente não é só o povo daqui, mas o povo, o povo da Bahia tem saudade de Lula e nós vamos e eu vou dizer ao povo da Bahia quando retornar que o nosso companheiro presidente Lula está voltando, esse é o momento de lutarmos, de construirmos, e isso é o motivo do meu agradecimento, muito obrigado companheiro Obrigado Carlinhos Vamos lá, ajeitamos indo para o final antes do filme, eu gostaria de agradecer a presença do companheiro Cleito Continho, presidente do Partido dos Trabalhadores em São Bernardo do Campo, do companheiro André Nascimento Cabelo, presidente do PT Rio Grande da Serra, eu vi aqui também conosco o Marcos Maia, está conosco aqui, ex-deputado federal e foi presidente da Câmara, muito nos honra a presença dele aqui, Antônio Padre, presidente do PT de Santo André, companheiro Braz Marinho, coordenador da Macro, companheiro Dino Ailton, companheiro Dino Ailton, presidente da Cinde Cervo, e o Belmiro, está aqui que eu vi também, que é secretário de comunicação da CUT, e o Mizzito, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, e aqui o Sapão também, vice-presidente do Sindicato dos Metalústicos de Santo André, agradecer a presença também, nesse dia de hoje. Agora nós vamos chamar um ator de um filme também, que vocês vão ver o filme aqui, ele tem um papel importantíssimo nessa história toda, que a gente vai ver aqui no filme daqui a pouco. Eu gostaria de fazer, de chamar para fazer uma saudação, o companheiro Luiz Carlos Vasconcelos, seja bem-vindo, companheiro, aos Metalústicos aqui do ABC. Presidente Lula, companheiras e companheiros, Vocês vão fazer ideia da emoção que eu sinto aqui agora. Bom, somos atores, atrizes, e nosso trabalho vai estar na tela daqui a pouco, e vocês vão poder ver. Para isso servem os atores e as atrizes, para lhes contar histórias. E que maravilha, que a história que hoje vamos contar a vocês, é a história de homens e mulheres íntegras, íntegras. Vendo o chamado de caminho, porque a gente vai ver o pequenininho no filme, Marighello, em dois momentos do filme, ensina a seu filho, dizendo, Filho, seja amoroso, honesto e leal. Espero que o Carlinhos deve ter aprendido esse ensinamento sábio, E que nós possamos continuar eternamente aprendendo a realizar esses três princípios basilares. Mas atores trabalham em palco, e vejam que eu estou no palco do sindicato dos metalúrgicos, histórico. Aqui ocorreram lutas políticas. No nosso palco, no palco do teatro, atores e atrizes também fazem política. É política o que fazemos, é o político que está nessa tela aqui, daqui a pouco. Só que fazemos política através da beleza da arte. E estar no palco de lutas políticas, e que sobre ele, daqui a pouco, aparece a nossa política através da beleza e da arte. E ainda mais dividindo com os companheiros que estão aqui, com o presidente Lula, me enche de muita emoção. Tentaram impedir que o filme fosse lançado no Brasil. E ele, faz um mês, está nas salas do cinema do Brasil. E eu penso cá comigo, porque era esse o momento, não podia ser o momento melhor e mais preciso, para a história de Marighella, a verdadeira história desses homens e mulheres, que está sendo contada ao nosso povo, aos nossos jovens, aos nossos estudantes. Marighella vive, Joaquim Câmara Ferreira vive. Que honra, poder ser um ator e devolver a vida a Joaquim Câmara Ferreira. Joaquim Câmara Ferreira, presente! Deixa eu terminar de fazer minha tarefa aqui também, de anunciar. Aliás, a gente está falando de cultura, de um filme importante, mas está aqui também, no sindicato, presente no dia de hoje, o diretor de um importante filme, que fez um sucesso danado, que é o Juliano Medeiros, diretor do filme Bacurau, que eu queria pedir uma salva de palmas para o Juliano. Esse sindicato está muito cinema hoje, coisa boa, muito cinema. Agradecer a presença do companheiro Nelci, secretário de desenvolvimento de Mauá, aqui presente conosco também. E aí o pessoal, se eu esqueci de alguém, a minha assessoria, que eu olho aqui do lado e não acho ninguém, vai me passando aqui, se eu esqueci de alguém. Está aqui a assessoria? Está aqui? Está aí. Deixa eu chamar... Deixa eu chamar... uma companheira agora que fez parte do filme, que vai entregar um presente para o presidente Lula. Seja bem-vinda, Bela Camila, ao Sindicato dos Metronos da BC. Aplausos Viva a cultura, viva! Brasil! Urgente! Lula, presidente! Brasil! Urgente! Lula, presidente! Brasil! Urgente! Lula, presidente! Agradecer também aqui Jorge Vinte, presidente dos sindicatos bancários aqui do ABC, companheiro nosso aqui. Agradecer o companheiro Paulo Cárez, o Paulão, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Deixa eu ver se está faltando alguém aqui. Eu acho que não está. Porque agora, deixa eu ver assim, se eu chamei todo mundo. Eu acho que eu chamei todo mundo para falar. Acho que está faltando um aqui. Está faltando, né? Bom, a gente conversou. Eu tive a oportunidade de ir lá na Bahia, a convite do MST, ver o filme lá, com os atores lá também. Foi muito bacana. Tive o orgulho de estar presente aqui na ocupação do MTST, aqui para ver o filme. Hoje, no nosso sindicato. Aliás, deixa eu justificar uma ausência aqui. Companheiro Fernando Haddad ia estar conosco. Eu quero justificar porque ele teve um problema de última hora. Pediu desculpas, mas não foi possível ele estar conosco aqui. E aí, quando a gente conversou, que nem João Paulo disse, que lá na Bahia, sobre a questão do filme ser exibido aqui no sindicato, a gente conversou com o presidente Lula para que ele estivesse presente nesse grande momento de exaltação, não só a cultura, mas a luta acima de tudo. E a democracia, que é um dos temas que as pessoas falaram aí todo o tempo sobre esse tema que é importantíssimo para nós. Não é porque o presidente Lula é o oriondo dessa casa, mas toda vez que ele vem aqui, dá aquele friozinho na barriga, sabe? Pela liderança que ele é, eu peço para baixar o som um pouquinho aqui, que está dando ruído aqui. Então, é o orgulho de chamar para falar aqui com todos vocês, um companheiro de luta, um companheiro que foi o melhor presidente da história desse país. O companheiro que é carinhoso, batalhador, guerreiro, que não se cansa de lutar pelos trabalhadores, pelos mais pobres desse país. Eu tenho orgulho de convidar aqui o companheiro presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a palavra com vocês. Eu queria primeiro complementar a diretoria do sindicato na figura do companheiro Vagnão, o companheiro Moisés, pela extraordinária iniciativa de trazer esse ato político em homenagem ao lançamento da história de uma das figuras mais extraordinárias da luta social nesse país, que é em que foi o nosso companheiro Mariqueta. E quero também antecipadamente pedir desculpas a vocês, porque eu vou falar muito pouco, estou com a garganta muito ruim, e eu segunda-feira começo a gravar um documentário, e eu preciso estar com a garganta boa, porque eu gravo segunda, terça e quarta, e na quinta eu vou para a Argentina e só volto no domingo à noite. E eu preciso estar com a garganta boa para cumprir com as minhas obrigações. Eu queria que vocês atentassem um pouco para o significado da democracia. Eu não sei se o pastor Henrique, eu queria primeiro te dar os parabéns pela sua fala, e dizer que seria extremamente importante que você pudesse convencer muitos e muitos pastores de todas as igrejas evangélicas de todo o Brasil a fazer o discurso que você fez. Porque nós temos a obrigação de convencer a sociedade brasileira que Bolsonaro não crê em Deus, não acredita em Deus e não pratica nenhum ensinamento que está na Bíblia. Ele, na verdade, é tudo ao contrário do que a Bíblia nos ensina. Mas é importante que sejam vocês evangélicos para falar, porque muitas vezes nós que somos leigos, se falarmos, as pessoas não entendem. Às vezes fazem crítica, e é importante que sejam vocês. Eu fiz uma reunião, eu fiz uma reunião pelo Zoom sábado com a Benedita da Silva, eu não sei se você participou para discutir, tinha mais de mil evangélicos no Brasil inteiro, e era preciso que a gente construísse uma consciência. Primeiro de que os evangélicos não são inferiores a ninguém de nenhuma outra religião. Os evangélicos são cidadãos humanos brasileiros que têm o direito de professar a sua fé da maneira que eles acreditam, da maneira que eles leem na Bíblia, e da maneira que eles se sintam bem, sabe, praticando a sua espiritualidade, conversando com Deus. E assim vale para todas as outras religiões. É preciso a gente falar muito, porque tem muito mercenário que fazendo passar, sabe, por religioso, por pregador, e muita gente enganando os humildes que precisam de apoio. Então, parabéns pela sua fala. Eu espero, vou ouvi-la outra vez, ela está gravada aí, porque nós gravamos, isso foi transmitido ao vivo, não sei se você sabe, foi transmitido ao vivo pela rede. E eu acho que é importante que cada um de nós ouça muitas vezes, porque nós temos a obrigação de politizar a sociedade, porque se a gente não politizar a sociedade, passa eleição, vai eleição, passa eleição, vai eleição, e a gente não consegue mudar a história do Brasil, mesmo elegendo um presidente no meio de vocês. Porque para mudar, é preciso mudar o Senado, é preciso mudar a Câmara, é preciso mudar governadores, é preciso que a gente eleja outras pessoas que tenham compromisso com o povo humilde, que tenham compromisso com o povo de Deus, para que a gente possa mudar a história desse país. A segunda coisa importante, ô Vagnão, eu não sei se você se deu conta, o nosso país não tem herói, ou pelo menos a história oficial, ela não retrata muitos heróis. veja que engraçado, se você chegar para qualquer pessoa e perguntar qual é o herói brasileiro, 99% vai dizer que é Tiradentes. 99% vai dizer que é Tiradentes. E há uma razão de ser, não põe o povo que transformou Tiradentes em herói. Veja que engraçado, o mesmo Estado, em 1792, mandou enforcar Tiradentes. Em 1889, 97 anos depois, depois de proclamar da República, e depois de eleito o marechal presidente da República, eles precisaram construir um herói. E na hora que foram procurar um herói, eles encontraram o que eles tinham matado, 97 anos depois, como o único herói, que lutou pela independência do Brasil. Veja o absurdo, quem mandou matar, transformou em herói, porque precisava de um símbolo para o novo regime que se instalou no Brasil, que foi a República. Essa história é importante, porque nós estamos falando de democracia, como diz o Moisés aqui. Esse é um ato para a gente valorizar a democracia. E nós precisamos aprender que a democracia é algo muito, mas muito maior do que a gente possa imaginar. Eu lembro que quando a gente tinha o presidente Max na presidência da República desse país, que foi o presidente mais agressivo, o que mais desrespeitou os direitos humanos, foi a época mais brava da ditadura, onde houve mais prisão, sabe, de jeito que lutava por verdade, a economia crescia 14%. Eu trabalhava aqui e você, nessa cidade aqui, tinha tanto emprego que uma Kombi passava roubando o trabalhador da outra empresa. Você estava numa fila esperando para assinar a ficha e passava um carro da outra empresa. Coelhadores, lá em tal empresa nós estamos pagando mais, estamos pagando, sabe, 10 reais a mais por hora, cinco reais a mais, um peão saía da porta da fábrica, ia pegar a Kombi para ir na outra fábrica. Tal era o crescimento de emprego nesse país. Naquele tempo, se tivesse uma eleição direta, o Médio ganharia as eleições. Mesmo sendo o presidente da tortura, mesmo sendo o cara que governou com o regime mais autoritário. Por quê? Porque, para muita gente humilde, a democracia representa apenas, sabe, ganhar um bom salário, ter emprego e trabalhar. Mas não é só isso. A democracia é muito mais. A democracia significa que o Estado tem que tratar todos em igualdade de condições. e na história da classe trabalhadora. Nós nunca vimos o Estado mandar a polícia bater num patrão que se nega a dar um aumento de salário. Mas estamos cansados de ver a polícia bater em quem pede o aumento de salário. Ou seja, quem pede está cometendo um crime. Quem nega não está cometendo um crime. Por que isso? Porque as estruturas deste país, elas foram criadas para sustentar o privilégio das elites que estão aqui desde que Cabral pôs os pés em 1500. Como é que a gente vai mudar isso? Fazendo o que vocês fizeram. Essa homenagem, cadê uma garrafinha d'água que eu tinha ali na minha chopana ali? Esse ato aqui é uma coisa importante. Porque o Marighella é uma das poucas pessoas que foram assassinadas pelo regime militar que a gente conseguiu transformar num símbolo, num herói. Porque muitos outros que morreram ficaram desconhecidos. e a gente, ao invés de transformá-los em heróis, transformamos eles em vítimas. E alguém, não sei se o Carlos Marighella, se você, Maria, mas a verdade é que o movimento muito forte nesse país resolveu transformar Marighella no herói nacional. ou seja, a gente não fica se queixando e só falando mal dos caras que o mataram porque nós precisamos valorizar é a razão pela qual ele morreu nesse país. É a mesma razão é a mesma razão pela qual Jesus Cristo se deixou ser cultificado. Ora, então, nós precisamos aprender a trabalhar essa história de criar os nossos símbolos. apenas há pouco tempo o zumbi começou a virar uma figura heróica nesse país. Tandara até há pouco tempo ninguém conhecia. João Cândido até há pouco tempo ninguém conhecia. Quando eu propus fazer a estátua de João Cândido lá na Praça 15, o almirante da Marinha, que era o comandante na época, foi pedir para o milito Celso Jumbi se eu não podia adiar porque a Marinha poderia não ficar satisfeita com a estátua de um negro numa Marinha que era só de brancos. Então, cabe a nós recontar um pouco a história desse país. Nós temos a obrigação de contar porque a história desse país sempre foi contada pelos vencedores e os vencedores eram cruéis. Ô, João Paulo, esse país aqui foi o último país a abolir a escravidão. Esse país aqui foi o último país da América do Sul a abolir a independência e mesmo a independência foi um acordão. Esse país aqui foi o último a conquistar o direito do voto, o analfabeto conquistar o direito do voto, a meninada com 16 anos conquistar o direito do voto. Esse país aqui, ele foi construído para o atraso. Veja que engraçado, pastor, esse país aqui só foi ter a sua primeira universidade em 1920. O Peru teve a primeira universidade em 1554. Ou seja, 62 anos depois da descoberta o Peru já tinha universidade. O Brasil levou 420 anos para ter a sua primeira. Por quê? Porque a elite brasileira não queria que o povo brasileiro aprendesse, se desenvolvesse do ponto de vista cultural. Somente os filhos da elite é que poderiam fazer curso lá fora e eram poucos. Ao povo trabalhador restava o direito de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Até 1930, fazer capoeira era crime. Tocar pandeiro ou qualquer barulho de percussão no Teatro Municipal do Rio de Janeiro era crime. Por que as pessoas foram para os morros? Porque as pessoas não podiam tocar nas cidades. Ou seja, então, esse país sempre foi muito pouco democrático. Muitas vezes o que nós conquistamos foram concessões e não a democracia para valer. Porque tem muita gente que acha que a democracia é um pacto de silêncio. Bom, nós fazemos democracia, nós temos que respeitar quem ganhou, a gente não pode protestar, tem que ter uma só religião, o ensino tem que ser de um único jeito. não, a humanidade é plural, o ser humano é plural, nós temos diferenças e é nas nossas diferenças que nós precisamos construir a nossa democracia, cada um é como é, cada um faz o que quer desde que a gente não avance no terreiro dos outros, que a gente respeite a diferença dos outros. Se a gente fizer isso, a gente constrói a mais bela e ampla democracia neste país. Então, companheiros e companheiras, a democracia ela é meio truncada, ela é meio truncada, no mundo inteiro, eu conheço muitos países do mundo, por que que os trabalhadores não têm um presidente nos Estados Unidos? Por que que os trabalhadores que são grande maioria não elegem presidente em muitos outros lugares? porque as elites controem os seus partidos e cria os setores progressistas dentro de cada partido e o povo se contenta com isso. E a democracia não anda, a democracia não evolui. Aqui no Brasil, a cada 20 ou 30 anos, eles retrocedem. Quando nós fizemos a Constituição de 88, eu jamais pensei que a gente fosse retroceder. Ou seja, 30 anos depois, a gente volta a ter genocida presidindo esse país. E a elite brasileira, e esse dia eu estava dizendo numa entrevista, a elite brasileira que fica tão incomodada com a Nicarágua, a elite brasileira que fica tão incomodada com Cuba, a elite brasileira que fica tão incomodada com a Venezuela, a elite brasileira torceu, escreveu e custeou a minha prisão. Mesmo eu sendo o primeiro nas pesquisas da opinião pública, você não viu ninguém da elite dizer eu não gosto do Brasil porque o Lula foi preso. Não, eles trabalharam para que eu fosse preso porque eles não queriam que a gente voltasse a governar esse país, porque eles não querem inclusão social, eles não querem democracia, eles não querem que os trabalhadores brasileiros vivam bem. Aquele negócio da gente viver, sabe que o trabalhador tem que comprar, tem que comer, tem que investir, aquilo que ele produz incomoda, incomoda, porque essa democracia nós precisamos construir e agora nesse processo eleitoral que nós estamos agora é preciso construir a democracia plena, não pode o movimento sem terra ser um movimento extraordinário, um dos mais importantes movimentos sociais desse país e a gente tem dois deputados ligados ao movimento sem terra e tem 300 ligados aos fazendeiros, a gente tem dois ou três metalúrgicos e tem 300 empresários, como é que a gente pode querer melhorar nossa vida? Como é que a gente pode querer melhorar nossa vida se na hora de votar a gente vota nas pessoas que não tem nada a ver com a gente? A gente vota em deputado que a gente nunca viu, a gente vota em senador que a gente nunca viu e são deputados e senadores que fazem as leis e se a gente não fizer as coisas corretas a nossa democracia vai ficando diminuída. Então, companheiros e companheiras, eu acho vocês vão ver o filme e vocês vão perceber o seguinte, na história da humanidade toda vez que aparece alguém para defender os humildes, toda hora que aparece alguém para defender os mais pobres, para defender as pessoas mais necessitadas, essa pessoa é punida, ela é presa, ela é assassinada, ela é caçada, assim foi na história de 350 anos de escravidão nesse país. Nós tivemos rebeliões extraordinárias do movimento negro nesse país durante todo o período da escravidão. A gente não sabe o que a história oficial não conta, a história oficial enaltece os que venceram e não os que foram derrotados. Portanto, nós precisamos cultuar, falar, divulgar o significado da luta das pessoas que, como Mariela, morreram para garantir que o restante do povo brasileiro vivesse vivesse democraticamente. Parabéns aos sindicatos dos metalúrgicos, parabéns aos trabalhadores metalúrgicos, parabéns aos artistas que participaram desse filme e parabéns ao Wagner Moura que teve a ideia. Gente, um abraço, um abraço no fundo do coração, vocês agora vão ver o filme e eu espero que vocês depois sabem quanto esse filme para as pessoas que vocês conhecem na fábrica, no bairro, na rua que vocês moram, para que todo mundo possa ter interesse de ver e aprender um pouco da história que a nossa elite nunca nos mostrou. Beijo, gente. Agradecer agradecimento especial Larissa, cadê a Larissa que eu vi ela aí? Larissa Sampaio que nos ajudou muito a realizar esse evento. Agradecido mesmo Camires Instituto Lula, Paula Camus Instituto Lula. Deixa eu fazer um pedido, a gente vai fechar as cortinas que estão aí no fundo então eu peço para que as pessoas que estão próximas à cortina que saiam porque vai fechar para a gente dar início ao filme. As cadeiras aqui do palco vão ser retiradas agora nesse momento para que a gente possa então dar início ao filme. e aí